E aí gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamiô CLT Motovlogger. Ufa! Primeira volta de moto depois de... desde 3 de outubro, que foi uma quarta-feira, o dia da minha cirurgia. Estava em repouso até agora. Quero agradecer a todos que se preocuparam comigo, não falei pra muita gente também, mas enfim, os mais próximos. Continuo numa dieta de líquidos, sopas e caldinhas e coisas, mas já estou bem melhor, graças a Deus. Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é tudo. Estão só dizendo que voltei, povo! Voltei para ficar... Mentira, eu sei que voltei que fazer outra. Não sei exatamente quando. Agora, na quinta-feira, eu vou... falar com o meu médico, ver o que ele vai dizer a partir do que foi a primeira. Mas vai dar tudo certo, pessoal. Agradeço a todos mesmo, de coração. Todos que estão dando um apoio nesse momento, mas faz parte, né? Então, se você já me conhece, agradeço, obrigado por estar conosco aqui no canal. Vem junto comigo, vem na minha garupa. Se você não nos conhece, convido pra assistir um pouco mais, pra assistir alguns vídeos do canal. Vídeos que falam sobre a região aqui que eu vivo, Farroupilha, próxima Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. Tem vídeos que a gente mostra no interior, tem vídeos que a gente anda um pouco mais rápido, sobe dessa serra. Tem vídeos com dicas do YouTube, de comportamento, tem dicas pra fazer seu canal crescer, ficar forte com likes e principalmente com horas de vídeo, tempo de vídeo assistido. Ok, pessoal? Então, de novo, muito obrigado a todos. Eu vou dar uma parada porque tem que abastecer a motoca, já tá na reserva. Primeira vez desde o dia 3 de outubro, tô bem tranquilo, bem de boa também, não vou me arriscar, não vou botar, perder a minha recuperação. Valeu, gurizada. Vamos parando então, até mais, valeu. Então tá, gurizada, voltando. Quem gosta de ver preço aqui, eu botei a grid. De vez em quando eu boto a Podium, que é especial pra motos de alta performance, carros, né? Claro. A grid tá 5188. E a Podium, acreditem senhores, 6,99 o litro. Aí é dureza, né? 6,99 o litro da Podium, que é isso? Que um dia vai custar mais caro gasolina do que 1 kg de carne, já pensou? Aí é o fim do Rio Grande, tchê! Cê é louco! Barbaridade! Vamos ver como é que tá nossos amigos da SB Motos, onde é que eles estão? Na volta, vamos passar a dar uma faladinha com eles. Então tá, né galera, de volta com a motioca. Olha que bacanas crianças se divertindo. Tô indo até o meu pai, deixar umas coisas de farmácia que eu comprei pra eles, ó. Então, gurizada, é isso. Passeiozinho curto, só pra filmar a retomada aqui. Opa! Tio Lu tá perdendo, ó. O controle da moto, tá esquecendo. Ó, cortando a graminha pra ficar bonito aqui do trevo de acesso à farroupilha. RS 453. Quem tá vindo lá de baixo, tá vindo de Bento Gonçalves. Também pode tá vindo de Carlos Barbosa ou Garibaldi, mas geralmente eles vêm por um outro caminho mais curto. E aqui à direita, seguindo aqui. Reto, vamos a Caxias do Sul. Pegando a direita mais lá pra frente, vamos a Porto Alegre. Depois de vários dias de chuva, eis que abriu o sol no estado. E o curioso, pessoal, que vocês olhem o mapa meteorológico. E quando tá chovendo e abre aqui no sul, depois de dias de chuva, pode olhar. O sul tem sol e o resto do Brasil... Aí, tão devagar não, né? O resto do Brasil, chuva. Pelo mapa de hoje, era só o Rio Grande do Sul que ia ter sol. E... Acho que o Ceará também ia ter sol. Enfim, o resto era chuva no Brasil inteiro. Muito bem, gurizada. Estamos aqui... No bairro Nova Vicenza. É tio, eu tô na rótula. Tu não poderia, meu amigo. O senhor teria que esperar. O senhor teria que esperar, mas tudo bem. Deixamos assim. Vamos que vamos, né, gurizada. Vou me despedindo de vocês. Eu já volto daqui um pouquinho. Pra dar uns salves que eu tô devendo faz tempo. Já volto. Voltei, gurizada. Sabe onde estou? Estou aqui no trevo de acesso ao santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E aqui nesse trevo tem essa linda imagem que estava no santuário e agora está aqui colocada. Quero aproveitar então, pra mandar um salve já de algum tempo, que eu havia prometido. Então, um salve muito especial para o grupo de WhatsApp Verdadeiros Amigos. Ok? Vamos lá então. Um salve pra Regiane, fundadora do grupo. Um salve pro Rafa Gamer. Um salve pra Suzy Alemoa. Um salve pra Débora Gondim. Um salve para o do Zé Melo. Um salve para a Raissa. Um salve para a Maria Olinda. Um salve para a Como Vovó. Um salve para Suiane Pontes. Um salve para a Minha Melhor. Um salve para o Almir Guzmão. Um salve para Jaque Santos. Um salve para Marisa Silva. Um salve para Cleide Silva. Um salve para a PBL. Um salve para o Monkey. E um salve para o Emerson de Vargas. Ok pessoal? Dito isso, eu me disperso por aqui. Um abraço pra todo mundo do Luiz Tamioso, LT Motovlogger. Fui! Música